Sr. Presidente, Deputado Alto do Curso, demais membros da mesa, servidores desta casa, senhoras e senhores deputados, deputadas, internautas, imprensa aqui presente. Venho aqui na tribuna para parabenizar o município de Alcântara. Alcântara, sendo um dos municípios mais antigos do Maranhão, de fato, dá um passo significativo amanhã com a presença do presidente Lula, onde será assinado um termo de conciliação, favorecendo este importante centro de lançamento de Alcântara, ao mesmo tempo reconhecendo os direitos das comunidades quilombolas de Alcântara, onde vive milhares de famílias que são os verdadeiros donos dessa terra que ali chegaram há vários séculos. pondo fim a uma disputa que se arrastava há décadas sobre a área que compõe o centro de lançamento, onde, entre idas e vindas, se perdiam as esperanças diante da insegurança da insegurança jurídica quanto à posse dessas famílias a não priorização deste importante centro de lançamento de foguetes. Por isso, o povo do Maranhão, o povo de Alcântara agradece muito o presidente Lula, que, de uma forma assertiva, estará fazendo uma agenda amanhã em Alcântara juntamente com as demais autoridades, inclusive o governador Carlos Brandão, demais autoridades de Alcântara, dando um passo significativo para que este município que tem um valor histórico, um valor cultural, possa se desenvolver e, ao mesmo tempo, incluindo. Eu sempre defendi que o centro de lançamento de Alcântara fosse o entendimento que não deixasse ninguém para trás. Porque não é justo que os quilombolas, as pessoas que moram ali há centenas de anos, apenas fiquem olhando a fumaça do foguete subir. Pelo contrário, ali tem centenas de famílias quilombolas que têm a sua vida, a sua ancestralidade fincada ali naquelas terras. por isso, o centro de lançamento de Alcântara precisa ser um fator de desenvolvimento para todos. E é essa visão que o presidente Lula tem sobre o desenvolvimento, é essa visão que nós temos sobre o desenvolvimento. Por isso, eu quero parabenizar o povo de Alcântara, parabenizar o presidente Lula, que mais uma vez, de uma forma coerente, lidera uma ação para o mundo, tendo em vista que a disputa já tinha extrapolado as fronteiras do nosso país, já estava nos organismos internacionais. Então, eu fico muito feliz e abraço fraterno a todo o povo de Alcântara. E o nosso mandato continuará sendo um polo difusor de justiça social em defesa das pessoas que mais precisam, em defesa do meio ambiente. Sigamos firme. Viva o povo de Alcântara! Viva Alcântara!